Na sexta-feira, a AMARP, Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe, escolheu o novo presidente, Clóvis Biscar, o secretário da entidade. Comenta pra gente como ficou composta a nova diretoria, quem é o novo presidente, Biscar. Realmente, a AMARP fez uma convocação extraordinária para a escolha da nova diretoria da AMARP, que administrará a AMARP no decorrer do ano de 2024. Até fevereiro de 2025, quando dá posse dos novos prefeitos, terá a renovação da diretoria. Então, a escolha da diretoria foi de consenso e a nossa diretoria, pela escolha, ficou assim composta. O presidente ficou o prefeito Juarez Trevisol, do município de Ibiã. Ibiã tem 28 anos de filiação na AMARP e nunca tinha tido a presidência da associação. Então, foi feito esse acerto e Ibiã, então, também vai ter a presidência da associação. O vice-presidente da chapa ficou o Paulo Bueno de Camargo, prefeito de Matos Costa. E o secretário da diretoria ficou o prefeito Dorival Carlos Burga, aqui do nosso município de Videira. Essa foi a diretoria que conduzirá os destinos da AMARP até 31 de dezembro, porque haverá o encerramento dos mandatos. Clóvis, agora eleita, já empossada a nova diretoria, muito trabalho pela frente também, né? Já começou, né? É, realmente. Nós estamos fazendo a reestruturação da AMARP, a pedido dos prefeitos. Nós iremos trazer de volta, no quadro de pessoal da AMARP, os serviços de topografia, com a compra de equipamentos e a contratação de um topógrafo para atender a necessidade dos municípios. Iremos renovar também a nossa equipe da engenharia. Vamos contratar, vai abrir o processo seletivo para a contratação de um engenheiro e também de um desenhista. Nós vamos ter um engenheiro responsável pela equipe técnica, nós chamamos de diretor da equipe técnica de engenharia, que será um cargo de confiança do presidente da associação. Nós também foi deliberado com os prefeitos a contratação de assessoria jurídica, que a AMARP tinha dispensado e agora nós necessitamos de uma assessoria jurídica permanente aqui na associação. Então, essas foram as deliberações com relação à alteração do quadro de pessoal da AMARP. Também na reunião, você que é o repórter do esporte, foi aprovada pelos prefeitos a realização dos Jogos da AMARP 2024. Os prefeitos também aprovaram que a AMARP, então, seja a patrocinadora das despesas de arbitragem e também de toda a premiação dos Jogos da AMARP. E também, já a escolha da diretoria foi sexta-feira e já nessa terça-feira, nós tivemos aqui no auditório da Câmara de Vereadores do município de Videira uma capacitação feita pelo ex-auditor do Tribunal de Contas do Estado sobre vedações e limitações para o final do mandato dos atuais prefeitos. Então, o dia todo foi de grande valia esse curso que nós elaboramos aqui na AMARP para todos os municípios da nossa associação. E aí